Eu nunca vi mina mais bela E a conheci em uma festa E me apaixonei, e me apaixonei Nós fomos se envolvendo mais e mais Fui percebendo que ela me traz paz Mas eu vacilei, mas eu vacilei Não me vi perdão Que os olhos se perderam dos meus O nosso amor morreu E eu sei quem matou, fui eu Brincava muito com você Mas você se ligou Que dava para me esquecer Ela foi embora Me deixou e agora Estou sofrendo muito Cada vez de peça Só uma conversa Pode mudar tudo Estou sofrendo por você minar Será que dava para me perdoar? Quero te amar Quero te amar Vou tentar mudar Você me deixou Perdi seu amor Você é minha paz Não me deixe jamais Sem você não posso ficar Seu coração não é mais meu O nosso amor morreu E eu sei quem matou, fui eu Brincava muito com você Mas você se ligou Que dava para me esquecer Ela foi embora Me deixou e agora Estou sofrendo muito Cada vez de peça Só uma conversa Pode mudar tudo Aquela grande mina infelizmente te deixou Por um vacilo seu você perdeu o seu amor Gente achar um amor não é fácil não Um verdadeiro amor é mais difícil então Porque a maioria dá valor quando perde Você brincou agora Vê se esquece Eu já passei Por isso que você está passando Sofrer de amor é ruim demais Só tu tá loucando Ela foi embora Me deixou e agora Estou sofrendo muito Cada vez de peça Só uma conversa Só uma conversa Pode mudar tudo Ser forte é o que vale Não se desespere Faça a sua parte Nunca se rebaixe Ame só quem te ama Você é capaz de encontrar Uma mulher que te faça feliz Mas a vida é sua Espero que não se iluda Não faça o mesmo filme com outras Isso é loucura Essa mulher que te tanto faz sofrer Tenho um motivo dela Você pois que tá perdoado Ela foi embora Me deixou e agora Estou sofrendo muito Cada vez de peça Só uma conversa Pode mudar tudo Ela foi embora Me deixou e agora Estou sofrendo muito Cada vez de peça Só uma conversa Pode mudar tudo Pense em nós dois Pense em nós dois Pense em nós dois Pense em nós dois Amém